Décimo terceiro congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Eu sou a Ana Marina, sou diretora do PCdoB de Campinas, e esse é o meu segundo congresso nacional que eu participo, e eu acho isso um espaço extremamente importante, reforçar a nossa democracia interna, além de nos apresentar outras realidades do partido, em outros estados, conhecer a realidade de como a gente faz crescer, e despertar a consciência coletiva dos comunistas em diversos lugares, em diversas realidades. Eu sou o presidente da UJPES da minha cidade, e agora também secretária de organização do PCdoB, da transição, e queria dizer que esse momento é muito importante, principalmente porque a gente consegue entender que mesmo divergindo e conversando, a gente consegue sair daqui com um espírito renovado, para conseguir avançar nas mudanças, a construção do Brasil melhor e mais justa. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças.